Música 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 Eu te proclamo, quer perder a minha frente E a guardada que eu te amo Oh, a pátria, luz, oh, o meu coração Você é que é o meu O meu meio Seis do tamanho do mundo Seis sentimental Eu te proclamo, quer perder a minha frente 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 Pois é o meu março, a ameaça, a chapa de mim.